Está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Conect... Bom, a gente começa agora o Expresso Regional com as principais notícias dessa sexta-feira. Os inscritos no Bolsa Família começaram a receber na quarta-feira, dia 18, o benefício com reajuste de 5,67%. O pagamento será escalonado até o dia 31 deste mês. A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas da família, a idade dos integrantes e a renda declarada pelo titular no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social. Segundo o Ministério, para saber o dia em que o dinheiro pode ser retirado, basta que o beneficiário confira o número de identificação social, o NIS, impresso no cartão. Quem tem o cartão com final 1 pode sacar a partir do primeiro dia de pagamento. Os com final 2 no dia seguinte e assim por diante. Etapes subiu 981 posições no Índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, de Desenvolvimento Municipal. O Índice Firjan acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação, emprego e renda, educação e saúde. Mesmo com um momento de crise econômica e política no país, o município de Etapes subiu as 981 posições e agora ocupa a colocação de número 1962 no Brasil. Com um crescimento nacional de 33,33%. Já no estado do Rio Grande do Sul, Etapes subiu 82 posições desde 2013. E um homem caiu do telhado e acabou sendo preso após invadir a casa de uma idosa no bairro Floresta, em Camacuã. O homem acabou sendo preso pela brigada militar. O acusado entrou através do telhado e não conseguia sair de dentro da casa. Na residência mora uma senhora, a qual levou um susto quando o indivíduo caiu do seu telhado, dentro de um cômodo da casa. As telhas quebraram e o fogo também se rompeu. O homem já tinha antecedentes policiais e com a queda ficou ferido. A brigada militar foi acionada e quando chegou na casa, o bandido ainda estava no local sem conseguir sair. O fato foi registrado na delegacia de Camacuã, como furto na forma tentada, dano ao patrimônio e invasão de domicílio. E a brigada militar e Polícia Civil de São Lourenço do Sul efetuam a operação em conjunto para a prisão de indivíduo procurado pela Justiça. O caso ocorreu na tarde desta sexta-feira, por volta das 15h, na rua Teodoro Porepe, bairro Nova Esperança. Eles realizaram a operação em conjunto para a prisão de um indivíduo de 35 anos de alcunha tiririca, com ocorrências policiais por tráfico de drogas, dano, roubo, estelionato, ameaça por quatro vezes, furto e posse de drogas. Os policiais tinham conhecimento que havia mandado de prisão expedido pela comarca de São Lourenço do Sul, em desfavor do indivíduo e deslocaram ao local onde localizaram em sua residência. O mesmo foi encaminhado ao hospital e após a delegacia de Polícia Civil. Assim, durante a tarde desta sexta-feira, a Brigada Militar de São Lourenço do Sul também prendeu na rua Sônia e Soares Correia, no bairro Centro, um indivíduo pelas iniciais CS de 39 anos e uma mulher com iniciais KF de 18 anos. A sala de operações recebeu uma denúncia anônima via o telefone 190, informando que os indivíduos, em atitude suspeita, embarcaram em um táxi. Os militares abordaram o táxi e foi localizado um revólver calibre 38 com numeração raspada e um televisor, marca Samsung, de 40 polegadas, furtado do Posto de Saúde de São Lourenço do Sul. Todos foram conduzidos ao hospital e à delegacia de polícia para a lavratura do flagrante. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos um ótimo final de semana. Nós voltamos na segunda-feira.